aqui fazer umas vendas aqui na casa da freguês a sorte foi tanto aí ó a casa fechada já tem quantas horas é que você tá esperando aí? já tem umas 4 horas de relógio agora pra ver o que é azar hoje é o primeiro dia de vendas e aí veio aqui nós estamos aqui aguardando o freguês e aí ia passando ali ele me chamou e ele tá aqui há 4 horas esperando em nada e você vai embora? esperar mais 5 minutos você tá vendendo o que? tô vendendo tudo cocada, doce, rapadura, fruta aí 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 pra o povo ver como é que é sorte né o primeiro dia de vendas tá aí o freguês até agora eu tô olhando pra lá 4 horas já é 11 e meia da manhã e nada vai dar meio dia vai já tá rompendo é e aí agora que pra completar tem um barzinho ali o bar fechado tem dinheiro lá pra comprar pelo menos uma latinha? tem, mas tá fechado como é que compra? e aí tá aqui ó e pra completar a vizinha ali da frente a casa fechada né? não tem ninguém lá não? não mais um freguês aqui sem... parece que tá tudo desenho rapaz, rapaz que azar retado ué parece que mais não tem ninguém não e aí Zé, qual que tá aqui? vai esperar mais quantos minutos? eu falei que ia esperar 5, já passou 1 minuto, faz 4 minutos 4 minutos, esperar mais... ó vai fazer... fez 4 horas agora, já é 11 horas, dentro das 7 da manhã que ele veio aqui e nada, tem agora a casa dali fechada, daqui fechada e tá aí Zé, qual que esperando aí? Dormindo o povo não tá, né? a garagem ali não tem carro e assim, as vendas de qualquer maneira tá boa, né? tá, mas eu tô no vendedor só só não tem freguês, é aí no tanto que o vendedor só, sair da rua pra vir aqui vender aqui e dar uma viagem perdida dessa não é brincadeira não é, mas de qualquer maneira, a paciência tem demais aqui pela hora que tá aqui pois é, eu vou parar o vídeo aqui, pra o vídeo não ficar grande e aqui é a vida do vendedor aqui, ó ele vai ficar por aqui, eu vou sair aviso o povo, chega, né? e aí e aí